Olá menino, tudo bem com vocês? Por que comigo? Tudo bem? Hoje eu mostrei o YouTube e o meu caso que vocês me pedem muito Eeeeeee E gente, o barulho já começa né, quando eu gravo o vídeo Então a gente tá chegando a 7 mil RUVA 7 mil RUVA 7 mil Então gente, o meu quarto é simples Gente, eu sou pobre, eu não tenho vergonha de ser pobre Porque eu sou pobre com muito orgulho E gente, o meu quarto ainda falta reformar um pouco Falta pintar a parede desse lado aqui E ele é bem pequeno E desse lado aqui também E ele é bem pequeno tá gente E aqui ainda não tem guarda-roupa Porque o espaço é pequeno E isso dá pra eu dormir e gravar uns vídeos com vocês E gente, então Bora lá pro vídeo Bem Porque meu quarto vai reformar ainda E isso porque ele está nesse estado Então A minha porta Tá lá assim E gente, eu gostava muito de escrever meu nome Será que eu abro? Não sei Eu abro ou não abro? Vou abrir que vocês me impedem muito Esse é meu quarto esperado Que vocês me impedem muito aqui nos comentários Gente É geral Tá bom dele Fechar a porta aqui Gente Saindo dessa porta aqui Gente Saindo dessa porta Vai pro quarto dos meus pais E saindo da porta do quarto dos meus pais Vai lá pra baixo Que é a sala Essa coisa assim gente Então Bora lá começar Foi pra vocês assim E gente Ali tem um Negocinho Que eu acho que é sinopo Eu pedi pro meu pai fazer duas E tem esse negocinho também Que tá lá em cima E aqui embaixo E gente Aqui embaixo Fica Esse negocinho de Barbie Tá gente E Esse negocinho aqui Que é ferro Uma bíblia gente Eu ganhei um negocinho aqui Bíblia E gente Também tem esse Superlink da Barbie Que foi minha mãe que comprou Junto com esse negocinho aqui E gente Tem meu Laptop Que é de dar a Xuxa Ele fez falando Tá gente Só vou botar a pilha nele Que tudo certo E tem essa imagem aqui de Maria Gente Tá Eu ganhei Ela Só na catequese E esse é o negocinho Que ficou ótimo de brincar Mas eu deixo a facinha de Maria E descemos Antes Tem Esse negocinho aqui de brincar Que é uma pichadeirinha de brincar Que eu ganhei do meu cunhado E da minha tia Da minha tia não Da minha irmã gente E gente Ele assim Tá Com o dano assim Fica acessório de cabelo E desceu lá pra baixo Tem as coisinhas E aqui dentro do lado Tem Meios de brinquedinhos Que eu tinha Tá gente Que eu gosto de brincar Gostava né Gente Eu gosto de brincar Meu Minha galinha Meu sim Que eu pintava A boca do luxo Gente Que não fosse assim mesmo Tá gente Foi isso Que não fosse assim mesmo E gente Também tem aqui Meu caderno Que é de coisa De brincar Meu palo de selfie Que eu gravava meus vídeos Gente Só porque não tá dando Porque aqui quebrou Meu pai foi sedento Tá consertado Mas não deu E essa lua E a gente também tem Esse tapete maravilhoso Da Monster High Que foi a minha mãe Que comprou pra mim E eu gostei muito dele E gente Da minha irmã É da galinha Pintadinha E o meu Da Monster High E a da minha prima É da Monster High Também Que minha mãe comprou três Não foi quatro Na minha Três primas também E gente E aqui tem minha cama Eu gosto muito de ficar na cama É bem macinha essa cama Gente Eu gosto muito de ficar na cama Que ela é Tá bem desforrada Mas tudo bem E gente Eu vou subir aqui na cama Só pra vocês Minha bolsinha Gente Que eu vou comprar outra Porque essa que já passou da moda Tem um negocinho Que deixa pra lá Tá gente E aqui tem um terço E gente E tem essa parede de tijolo E é ali que eu gravo o vídeo Tá gente E você me fala O que que é essa daqui É o negócio do meu irmão Tá O quarto do meu irmão E esse aqui É o quarto das minhas irmãs E gente Aqui tem essa caixa de bebê Gente Que eu ganhei E eu gosto muito dela E ali tem uma sacola Com meus sapatos Gente É porque Eu não tenho Dá pra botar sapato E aí O negócio tá bem sujinho Né gente E eu vou Comprar outro pra mim Gente Esse aqui É tipo um criado mudo Tipo gente Criado mudo Ele é assim Minha mãe Me deu um pano Gente Eu deu um pano Bem bonitinho Ela falou lá no centro Comprou esse paninho Bem bonitinho Dá pra ver se focar E gente Aí eu botei esse negocinho Racha cuca Porque eu gravei um vídeo aqui Gente Eu ganhei de uma festa E gente Também tem esse batom aqui De morango de bíblia Se eu não passar ele Minha boca fica toda ressecada Essa bíblia Sai da catequese E gente O fogãozinho E descendo lá pra baixo É um cachote Tá gente Então pra vocês me perguntarem E gente Aqui tem Algumas comidinhas de Barbie Que eu vou mostrar pra vocês Que vocês me falam Comidinha de Barbie Tipo Essa aqui de Barbie Gente Ai coisinha gente Tá vendo A gente foi de Barbie Tá gente E gente tem Essa batatinha aqui Bem bonitinha Tá E tem esse Boi Boi Não sei se é boi Mas tudo bem Foi a minha amiguesa Ganhei ano passado gente E tem esse dinheiro Em meu falso Tá gente Que foi meu cunhado Que comprou pra mim E ele é bem bonitinho E gente Aqui tem Alguns livros Tá Que Eu pego Eu li só uma página Gente De alguns livros aqui Mas eu pego Pra eu gosto de Tipo De ficar brincando Com eles Mas Não é gente Gente E aqui tem Algumas baguncinhas Tipo Aqui não tem Como não tem Nada pra fazer A gente bota Tudo de um saco Né gente Aqui Tem um negócio Uma folha Minha Aqui gente Um comp Um notebook No notebook não O tablet meu Que ele não tá funcionando mais Esse negócio aqui Ó gente Várias coisinhas aqui De brincar gente Que eu deixo aqui de talha E gente Vindo pra o outro lado Tem essas coisinhas Panelinhas Quer dizer assim Gente Então Gente Vocês não descobriram Né gente Embaixo da minha cama Tem brinquedos Tão imunas Ó Mais brinquedos A gente Não vou mostrar pra vocês E gente Aqui também Tem o meu Cadê mesmo Minha costina Que eu vou mostrar pra vocês Minha costina Assim Aqui pra cá E gente Ó Eu deixei aberta a janela Minha janela É só daqui O tempo tá muito bonito Deu Sabe Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Clica no meu site Beijão Tchau 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 Tchau